Muito obrigada, Sra. Presidente, e cumprimentar com muito gosto os representantes da APAV que aqui hoje nos vieram dar um excelente contributo. E deixar uma nota prévia, de facto, também corroborando aquilo que foi dito pela minha colega Isabel Moreira, no sentido de, de facto, o papel que a Comissão Independente para os Estudos dos Abusos Sexuais das Crianças na Igreja teve, de facto, um papel muito relevante, no sentido, desde logo, de pôr na ordem do dia questões prementes e, desde logo, também nos levaram a todos, e há aqui um amplo consenso no Parlamento, sobre a necessidade de se avaliar e revisitar a legislação destas matérias e, portanto, também felicitamos o importante trabalho que fizeram, mas também queremos felicitá-los a vocês, à APAV, ao trabalho excepcional também que desenvolvem ao longo destes anos. Os números que aqui nos deram já atualizam um pouco os dados até que nós já tínhamos, mas que sabemos e acompanhamos, de facto, o importante trabalho que fazem e no que diz respeito a esta matéria, porque o facto de existirem e a forma como existem ajuda, ajuda, de facto, aquilo que têm sido algumas barreiras, que é, desde logo, o desocultar as situações, o denunciar estas situações, porque, como bem referiram, há, de facto, várias razões que levam a que as vítimas não denunciem. Desde logo, as vítimas não se sentem protegidas, é uma falta de confiança, além da falta de, muitas vezes, as situações em que se sentem envergonhadas e até às vezes culpadas, e o facto de vocês existirem, instituições como vocês existirem, de facto, ajuda muito nesta parte. Mas há ainda muito mais a fazer e nós aqui, Parlamento, temos também essa obrigação. E hoje falou-se muito, hoje é o Dia da Criança, e falou-se muito, tivemos até uma discussão em plenário, das questões do direito da criança, mas eu acho que mais que falar é ações que são precisas, são políticas públicas, de facto, para protegerem as crianças. E, nesse sentido, a vossa intervenção foi muito objetiva, foi muito ao encontro daquilo que tem sido o consenso e a necessidade e as próprias recomendações da Comissão Independente, desde logo, ao nível da prescrição. O Governo, efetivamente, deu entrada hoje numa proposta de lei que altera estas questões da prescrição. Não tivemos ainda oportunidade de analisar como pormenor, mas há aqui, efetivamente, na nossa parte, uma posição da parte do PSD, uma posição que temos que legislar sobre esta matéria, porque como está, não protege, efetivamente, as crianças. E esse é o nosso objetivo. E eu acho que nós, nesta matéria, temos que atuar, e no que diz respeito às crianças, no sentido da prevenção, que é, eu diria, é o enfoque principal que devem ter as políticas públicas, mas, naturalmente, que não podemos ter uma... além da prevenção. E quando não conseguimos, infelizmente, prevenir, nós temos que proteger e reparar. E se a prescrição não acompanhar nesta preocupação, nós acabamos por não ter uma reparação efetiva que funciona como prevenção geral para outras pessoas, e eu acho que, de facto, isto é muito relevante. Eu não tenho, propriamente, questões a colocar-lhe, até porque vocês finalizaram aqui aspectos que, confesso, não tinha sequer pensado, designadamente, no que diz respeito à Lei Processual Penal, no que diz respeito ao artigo 82-A. É uma matéria que vamos analisar com cuidado. A questão que disseram da dificuldade de obtenção da prova está, efetivamente, sinalizada, e nós temos, de facto, também de olhar para esta matéria, e também esta questão que nos, agora, também, na fase final da vossa intervenção, chamaram a atenção, para o dever legal da denúncia. Portanto, são tudo matérias que são, que nos parecem, de facto, merecer um olhar atento, um olhar cuidado, e agradecer-vos, e se aquilo que nos puderem enviar por escrito, naturalmente, agradecemos, mas agradecemos muito o contributo que aqui trouxeram, mas, acima de tudo, agradecemos o trabalho que vocês fazem e a importância que têm na comunidade e no que diz respeito, no caso, com as crianças. Muito obrigada.